A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Lepeti, apresentam 23ª Curta-Circuito Mostra de Cinema Patrocínio MGS Minas Gerais Administração e Serviços SA Incentivo Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte Ser ou não ser Lolita Horizontes de Expectativa da Idéia de Amor no Caso de A Menina do Lado, por Elisca Altman Abre aspas O que acontece quando um homem de 45 anos, intelectual de renome, e uma garota de 14 anos se apaixonam perdidamente? E quando este amor é levado às últimas consequências? Como encarar a família, a sociedade, como impedir que seus próprios preconceitos não destruam o amor? É esta a ideia central de A Menina do Lado, desenvolvida com humor e leveza por seu diretor. Com tratamento realista, essa singular história de amor tem trilha sonora de Tom Jobim e se desenrola em Armação de Búzios, um dos pontos mais bonitos do litoral do Rio de Janeiro. Fecha aspas Veiculada pela Funarte, dossiê Filmes Brasileiros, Fundação do Cinema Brasileiro, a sinopse do filme e seus questionamentos nos fornecem um caldo de reflexão costurado a outras perguntas aparentemente elementares, tais como Dois pontos. O que é o amor? Como traduzi-lo em palavras ou imagens? Estaria ele situado num reino indizível ou inarrável? Seria o amor um sentimento natural, social ou cultural? Haveria regras sobre suas formas de conduta? Quem ou que ordens as regeriam? Quais seriam os limites ou constrangimentos para suas práticas? Longe de buscar respostas definitivas para tamanha imensidão, perseguiremos neste ensaio imaginações daquele afeto a partir da recepção da obra de Alberto Salvat, de modo a desvendar olhares sobre uma forma de amar no Brasil dos anos 1980. Quanto ao momento histórico, o país em plena redemocratização, vale notar uma primeira especificidade verificada no roteiro do longa metragem. Dois pontos. A preocupação com a construção do personagem principal como um homem sério, escritor, militante, político, casado e com dois filhos, conforme indicado na ficha de inscrição do filme no 16º Festival de Cinema de Gramado. Talvez a preocupação com o perfil de Mauro, abre parênteses, Reginaldo Faria, fecha parênteses, jornalista que se recolhe numa casa praiana para escrever um livro sobre as décadas antecedentes da vida política no país quisesse conferir ao espectador certa segurança. Afinal, não se trataria de um corruptor de menores ou um cafajeste, adjetivos conferidos ao próprio cineasta por Afanásio Jazade, radialista e deputado federal do PDS São Paulo, conhecido como furibundo defensor da moral e dos costumes. A segunda curiosidade, evidenciada na produção do filme, foi a escolha da inexperiente Flávia Monteiro para o papel de Alice, num teste com 219 garotas. 9 entre 10 matérias mencionam o fato de atriz ser estreante, abre parênteses, vemos nascer uma estrela, etc. Fecha parênteses. E ter que aprender rápido tudo sobre o amor. Nas diversas entrevistas publicadas à época, em meios de grande circulação, Monteiro reitera sua experiência. Dois pontos. Abre aspas. Eu não tinha ideia como era, como as pessoas se sentiam, só tinha visto no cinema. Fecha aspas. A terceira especificidade, que aqui receberá holofotes, se situa no campo da recepção. Vejamos, então, algumas leituras cotejadas com base em aproximações regularmente feitas por críticas entre a fita de Salvar, cineasta nascido na Espanha, franquista e naturalizado brasileiro, e o romance de Vladimir Nabukov, escritor russo-americano emigrado devido à Revolução Russa, primeiramente para Londres e Berlim. Dois pontos. Abre aspas. A história de amor entre um quarentão e uma adolescente já é conhecida. Lolita, o livro de Vladimir Nabukov, foi adaptado para o cinema em 1962 por Stanley Kubrick e causou escândalo na época ao contar a história do grisalho James Mason, confuso e apaixonado pela adolescente em cuja casa era hóspede, a desinibida Sue Lyon. O mesmo tema volta às telas na versão de Alberto Salvar para A Menina do Lado, que tem Reginaldo Faria no papel do escritor quarentão, que se apaixona pela jovem Flávia Monteiro, estreante no cinema. O filme terá pré-estreia hoje, à meia-noite, no Leblon 2. Fecha aspas. O trecho foi publicado no caderno B, no Jornal do Brasil, em 27 de 2 de 88, junto ao tijolo de divulgação do longa, que continha a chamada. Dois pontos. Abre aspas. Você já viu muitas histórias de amor, como essa nunca. Fecha aspas. Naquele mesmo sábado, o crítico Elias Eredo escreveu a seguinte nota no segundo caderno de O Globo. Dois pontos. Abre aspas. É nem feta, mas sem as experientes manhas de Lolita de Nabukov, a Alice interpretada pela estreante Flávia Monteiro em A Menina do Lado, de Alberto Salvar. O cineasta, principal responsável pela comédia Como Vai, Vai Bem e pelo dramático Um Homem Sem Importância, no qual dirigiu esplendidamente Oduvaldo Viana Filho e Glauci Rocha, criou o roteiro a partir de Sua História Alice, que conquistou o primeiro prêmio em concurso literário promovido pela revista Status em 1982. Alguns dias depois, naquele verão carioca, a sessão O Filme em Questão, do Jornal do Brasil, de 4 de 3 de 88, publicou a seguinte crítica de David França Mendes. Dois pontos. Abre aspas. A menina do lado consegue tratar com originalidade um tema já muito explorado pelo cinema e pela literatura, de Lolita Preti Baby, quando reduz os elementos da história ao essencial. Dois pontos. Os dois amantes. A dimensão social é praticamente apagada pelo isolamento dos protagonistas, evitando justamente aquilo que mais aborrecia o espectador, o desfilar dos preconceitos e das condenações, a velha lenga-lenga do amor impossível. O amor em A Menina do Lado é possível e é conduzido por uma trilha musical como raras vezes se vê no cinema brasileiro. Fecha aspas. No mês seguinte, no Planalto Central, o Correio Brasiliense veiculou duas matérias assinadas pelo mesmo jornalista, Sérgio Base. Dois pontos. Abre aspas. A menina do lado é, ou pelo menos parece ser, mais uma variação do tema consagrado por Vladimir Nabukov no romance Lolita, filmado por Stanley. Abre parênteses, nascido para matar, fecha parênteses, Kubrick, em 1962. É uma história de amor entre Mauro, um jornalista quarentão, e Alice, uma solitária garota de 14 anos. O diretor, Alberto Salvat, diz que não conhece o livro e se inspirou não só num fato real, como também em sua própria experiência. Fecha aspas. Abre parênteses, 14 do 4 de 88, sessão cinema estreia, A Menina do Lado, o Quarentão e a Ninfeta. Fecha parênteses. Abre aspas. Sem a pretensão de ser François Truffaut do cinema brasileiro, Alberto Salvat tampouco tem vocação para o pornochique. Na verdade, A Menina do Lado é um filme despretensiosamente intimista e discretamente erótico. Tem competência estética e uma boa dose de ousadia moral. As praias desertas estavam esperando pelos dois. Ele é Mauro, faz a linha intelectual sério e contido e escreve seu primeiro livro, sobre política, essas coisas. Ela é uma lolita tirada e deliciosamente imatura, que altera tragadas num baseado com colheradas de sorvete. Através de sutilezas como essa, Salvat contorna o lugar comum das histórias de amor que envolvem grande diferença de idade. Fecha aspas. Abre parênteses. O lirismo numa história banal. A Menina do Lado, crítica, 20 do 4 de 88. Fecha parênteses. Ao norte do país, na ocasião da estreia do filme em Belém, o jornal O Liberal publicou duas notas em 15 e 17 de abril do mesmo ano. Dois pontos. Abre aspas. A Menina do Lado se pretende uma linha popular e cativante do cinema nacional. É um filme simples sobre o romance de um cinquentão e uma ninfeta, espécie de lolita tropical. Fecha aspas. Abre aspas. Stanley Kubrick abriu a discussão em torno do problema de relacionamento amoroso entre uma jovem e um homem maduro, a partir de Lolita, de 1962. A versão brasileira está neste filme de Alberto Salvar, com o roteiro do próprio cineasta e de Elisa Tolomelli. Fecha aspas. Abre parênteses. Luzia Miranda Alvarez, segundo o caderno e panorama. Fecha parênteses. De volta ao sudeste, Amir Laback carrega um pouco as tintas em sua crítica para a ilustrada. Dois pontos. Abre parênteses. O argumento é conhecido. Escritor quarentão se apaixona por bela adolescente. Isso mesmo. Mais uma variação em torno de Lolita, de Nabukov, dessa vez situada em Búzios. Ao invés de enfocar a história sob a ótica trágica presente no filme de Stanley Kubrick, Salvar optou por fazer um filme leve, uma comédia romântica. Poderia ter criado uma pequena obra-prima, mas ficou muito, muito longe disso. Fecha aspas. Abre parênteses. A menina do lado, de Alberto Salvar, é um bom filme ruim. Folha de São Paulo, 25 do 6 de 88, página 34. Fecha parênteses. Poderíamos seguir revocando mais e outras matérias e críticas com o mesmo teor comparativo, difundidas em todos os cantos do Brasil há pouco mais de três décadas. Com isso, concluiríamos de forma simplista e precipitada que A Menina do Lado é uma versão brasileira da obra russo-americana. No entanto, se considerarmos que uma obra, qualquer que seja, não possui fixidez, apesar de trazer certo discurso implícito em sua linguagem, e que suas interpretações variam conforme os horizontes de expectativa de cada tempo e lugar em que o espectador se situa e faz a ela perguntas, observaremos que as aproximações são repletas de contrastes. Perceberemos, igualmente, transformações e até contraposições àquelas leituras com o passar dos anos. Abre parênteses. Interessante sublinhar que o próprio romance Lolita, logo depois de lançado, foi tratado como um trama de amor e humor. Ao longo do tempo, a obra recebeu interpretações estético-formalistas, nas décadas de 1960 e 1970, até ser recepcionada, a partir dos anos 80, com ênfase em aspectos éticos e morais, violação, abuso, pedofilia, etc. Com essa perspectiva em mente, faremos um salto temporal para o século XXI, milhando as poucas leituras contemporâneas do filme de Salvar. 17 anos depois das críticas vistas acima, André Hormon, cirurgicamente iconoclasta, afirma que Apesar de parecer óbvio, é errado buscarmos uma aproximação entre A Menina do Lado, de 1987, e o sempre citado Lolita. O romance de Vladimir Nabukov, que deu origem ao filme de Kubrick e a uma refilmagem recente, trata do fetichismo doentio de um homem de meia-idade por uma adolescente. Em A Menina do Lado, percebemos uma verdadeira relação de amor mútuo entre os protagonistas, ainda que, evidentemente, sujeita a nuvens entrovoadas. Fecha aspas. Para Andréia, abre aspas, existem diferenças imensas em relação ao romance Nabukoviano. O filme brasileiro, dirigido por Alberto Salvar, realizador que já frequentou as páginas deste blog em Um Homem Sem Importância, não mostra a história de uma criatura perversa, uma quase diva, quase demônio, corporificada num rosto ingênuo de criança. Isto é trabalhado por Kubrick. Fecha aspas. Abre parênteses. Estranho Encontro, segunda-feira, outubro 3 de 2005. Fecha parênteses. Curioso notar ainda que, cinco anos depois do artigo de Ormond, em texto intitulado A Menina do Lado aborda sexualidade adolescente, o crítico da Folha de São Paulo, Inácio Araújo, nem chega a mencionar qualquer comparação, ressaltando isto sim, o contexto político e econômico da produção. Dois pontos. Abre aspas. A Menina do Lado foi um dos últimos sucessos nacionais antes do fim da Embra Filmes, em 1990. Foi feito três anos antes disso. No final do Plano Cruzado, as bilheterias haviam despencado. Após a ditadura, terminava a cumplicidade da classe média com filmes que criticavam os militares. E os majors andavam escondendo seus filmes e a fonte da Embra Filme secava. No entanto, havia filas para ver a história da adolescente que seduz o galã maduro. Abre parênteses. Reginaldo Faria. Fecha parênteses. O filme de Alberto Salva era mais ou menos, mas o fantasma da sexualidade adolescente está lá. Fecha aspas. Abre parênteses. Ilustrada, 24 de maio de 2010. Fecha parênteses. Em A Transformação da Intimidade, Sexualidade, Amor e Erotismo nas Sociedades Modernas, O sociólogo britânico Anthony Giddens explica o que o impeliu a escrever o livro. Dois pontos. Abre aspas. Comecei a escrever sobre sexo e me deparei escrevendo quase outro tanto sobre o amor e sobre os gêneros masculino e feminino. Fecha aspas. 1993, página 9. Ao destrinchar as mudanças sociais do chamado amor romântico, que colocava as mulheres em seu lugar ou lar, rumo à emergência do que chamava de sexualidade plástica, descentralizada e liberta das instituições como a família e de necessidade de reprodução, Giddens nos ajuda a entender a não-fixidez das formas de amar. Não-fixidez está à vista na própria recepção de uma obra e seus horizontes de expectativa. Antes de terminar, para complicar, dois pontos. Resumo da película e da noção de amor por ela despertada em sua recepção, crítica. Dois pontos. Abre aspas. Quando duas pessoas estão bem juntas, elas ficam bem juntas. Fecha aspas. Abre parênteses. Que a temática da 23ª edição da Mostra de Cinema Curta Circuito seja visionária num Brasil que renasce em 2023 e que o amor, para além de uma afeição profunda por uma pessoa, nos guie revolucionar a mente em direção a uma sociedade amorosa. Em outras palavras, que o niilismo da cultura contemporânea do desamor seja transmutado pelo amor como ação e construção ética, conforme desejara Bell Hooks. Fecha parênteses. Ficha técnica. Título do filme A Menina do Lado. Ano de realização 1987. Bitola 35mm. Duração 84 minutos. Direção Alberto Salvar. Assistente de direção Elisa Tolomelli. Roteiro Alberto Salvar e Elisa Tolomelli. Direção de fotografia Antônio Luiz Mendes. Montagem José Bernardo. Direção de produção Tereza Brandão. Música Antônio Carlos Jobim. Arranjos Paulo Jobim. Cenografia Eduardo Miric. Produção executiva Helena Arras. Produção Alberto Salvar. Produções artísticas Embra Filmes. Distribuição Embra Filmes. Ator principal Reginaldo Faria. Atriz principal Flávia Monteiro. Atores e atrizes coadjuvantes. Sérgio Mamberti. Débora Duarte. John Ebert. Helena Arras.